Depois da Terceira Guerra Mundial, ano 2019, Nelotop, Aguila. Então, o que que houve? Arranjou engrenca? É, mas agora já acabou. Já estava ficando preocupado com você. Pensei que estava chorando como um bebezinho de novo. Caneta! Me chame de senhor, seu idiota! É isso! Consegui! Consegui! O que? Porcaria. E agora, caneta? Você é um covarde, Tetsuo. Venha lutar com os ponhos. O que está passando, meu chato, Tetsuo? Tetsuo! Tetsuo, Tetsuo, é você? Tetsuo, Tetsuo vai morrer. O que diz? Seu corpo não obedece. A força está... Tetsuo está morrendo. Socorro! Tetsuo, você tem que parar. Tetsuo, você tem que parar. Tetsuo, Tetsuo, você tem que parar. A força, carona. Está entrando ali. Tetsuo! 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 Espera aí! Amigo, Tetsuo! Amigo, não vai embora. Tetsuo! 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 Tomas! Tomas!